Galera, esta semana não vai ter um vídeo trabalhado, então fica com esse vídeo aí ruim, vídeo rápido, fica aí, fica aí, fica aí. Ah, você está aqui? Então, aceitou o tentado? Ganhar várias vezes, mas você vai zerar tudo o que eu quiser? Ah, você da frente aceitou, não é? Tudo bem, vá fazer seus risos. Mas, você aí de trás não aceitou, porque você sabe que no final só vai dar um tempo ruim para você, não é? Tanto chato para vocês. Fizemos outra hora.